Ping Pong Bebê Pin Oi, amigos! Bom dia! Bom dia, Bebê Tubarão! Ah! Amigos, tenho um problema! Vocês podem me ajudar? Ah! Algo deve ter acontecido com Bebê Tubarão! Vamos ajudar o Bebê Tubarão juntos? Ah! A família Tubarão não parece muito feliz! Qual é o problema? Amigos, qual dessas cores vocês acham que é a melhor? Sem dúvida, rosa é a melhor! Viram? Não concordam? Ah! O mar ficou rosa! Viram? O mar fica muito melhor rosa! Mar rosa duru 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 Mar rosa duru duru Mar rosa duru duru Mar rosa duru duru Mar rosa... Nem pensar! Azul é melhor! O mar sempre foi azul! E fica melhor desse jeito! O mar está azul dessa vez! Mar azul! Duru 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 Mar azul! Duru 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 Mar azul! Duru 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 Mar azul! Mar laranja duru Não, não! O mar laranja é o mais bonito! Esperem só para ver como o laranja é incrível! Amigos, olhem! O mar ficou laranja! Mar laranja duru duru Mar laranja duru duru Mar laranja duru duru Mar laranja Não importa o que dizem! Verde é melhor! Ah! Eu acho que vocês estão enganados! Nada se compara ao verde O mar ficou verde! Assim como o vovô tubarão Mar verde duru duru Mar verde duru duru Mar verde duru duru Mar verde Espera! Rosa é a mais bonita Azul é a melhor cor Laranja é a melhor Vamos decidir a melhor cor De uma vez por todas Essa não! Parece que a família tubarão está tendo uma discussão O mar está mudando para várias cores Estrela do mar, polvo Todos eles mudaram de cor também O mar está ficando com uma cor estranha Ah não! Um peixinho está chorando O que foi, peixinho? Ah! Você quer voltar para a sua cor original Me desculpe, peixinho roxo Só pensamos nas nossas próprias cores Mas parece que o roxo realmente fica melhor em você Uau! A família tubarão está limpando o mar O mar é mais bonito do jeitinho que ele é Assim como todas as cores da família tubarão Família tubarão Duruduru Família tubarão Duruduru Família tubarão Duruduru Família tubarão A família tubarão parece ótima Com todos nadando juntos Vocês já fizeram as pazes agora, certo? Obrigada por deixarem o mar limpo outra vez Até a próxima Tchau, amigos! Tchau, amigos! Estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir Vamos fugir Ufa! Todos a salvo! Temos um problema Vamos nessa! Iu, iu, gentis policiais Por favor ajudem os animais marinhos Ai, eles estão enrolados! Não briguem, somos amigos Iu, iu, super gentis Policiais! Turu, 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 turu Policiais podem ajudar o meu amigo Ai, ele ficou preso! Não se preocupe, meu amigo Iu, iu, super corajoso Policiais! Dimitri Desencontrar Do 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 T-Rex T-Rex T-T-Rex São os ex-salvos T-T-Rex São os ex-salvos T-T-T-Rex T-Rex Ufa! É o fim T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-T-Rex É o fim T-T-T-T-Rex T-Rex O bebê tubarão está nadando pelo mar O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos Uau! Isso parece interessante Eu nunca vi isso antes O que pode ser? Uau! O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru Guepardo, tubarão, duru-duru Guepardo, tubarão, duru-duru Guepardo, tubarão Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres Uau! É muito rápido! Eu nem consigo ver! Guepardo, são animais muito legais Que animal vamos virar agora? Uau! Dessa vez o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra Zebra, tubarão, duru-duru Zebra, tubarão, duru-duru Zebra, tubarão, duru-duru Zebra, tubarão Oi, zebra! Prazer em conhecê-la Você já viu uma zebra-tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra! Desculpa! Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa Girafa, tubarão, duru-duru Girafa, tubarão, duru-duru Girafa, tubarão, duru-duru Girafa, tubarão Girafas têm pescoços bem compridos Pra que elas alcancem comida lá no alto Isso mesmo, bebê tubarão Você não tem um pescoço longo Mas você é um ótimo caçador Porque nada bem Hehehe Hmm... O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê tubarão está com penas elegantes de pavão Hehehe Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê tubarão Que lindo! Guepardo, tubarão, duru-duru Zebra, tubarão, duru-duru Girafa, tubarão, duru-duru Pavão, tubarão Transformar em estampas de animais foi muito legal No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar Hehehe Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Ei, querida mamãe Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Ei, querida mamãe Abraça o seu doce marido Querida mamãe tubarão Escute o seu lindo bebê Querida mamãe tubarão Cante com alegre vovó Querida mamãe tubarão Faça pães com o gentil vovô Querida mamãe tubarão Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Ei, querida mamãe Ei, querida mamãe, tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru, nós amamos você! Clique, clique aqui, clique, clique ali, bu-bu aqui, bu-bu ali, dança e dança aqui, dança e dança ali, tu-ru-tu-ru-tu! Bebê Tubarão foi viajar, tu-ru-tu-ru-tu, e conheceu alguns siris, tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru, querem brincar, querem brincar, não, não, vamos fugir! Pobre Bebê Tubarão, tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu! Bebê tubarão foi viajar E no caminho conheceu um polvo Você quer brincar? Você quer brincar? Não, não! Vou nadar! Pobre bebê tubarão Bebê tubarão foi viajar E conheceu um tubarão martelo Ei, bebê tubarão! Você quer brincar? Você quer brincar? Eu? Eu? Eu adoraria! O bebê tubarão tem um amigo Pessoal! Vamos dizer... Olá! Com o bebê tubarão! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Diga olá com um sorrisão Olá, bom dia! Olá, senhor tataruga! Olá, bebê tubarão! Bom dia, pequenas ostras Oi! Como vai? Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, amigos do oceano Tududu, tududu Diga olá com um sorrisão Tududu, tududu, tududu Olá, bom dia! Olá, cavalo marinho! Como vai? Eu estou muito bem Nadadeira direita Nadadeira esquerda Olá, bebê tubarão Tududu, tududu Olá, amigos do oceano Tududu, tududu Ai, eu tô entediado Não tem nada divertido pra fazer? Bebê tubarão foi lá fora brincar Em um escondido návio pirata Ele se divertiu muito E chamou outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui! Vamos brincar! O bebê e um amigo foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Eba! Ei, vem aqui! Vamos brincar! O bebê e seus amigos foram brincar Em um escondido návio pirata Eles se divertiram muito E chamaram outro amigo tubarão pra brincar Ei, vem aqui! Vamos brincar todos juntos Você tá falando comigo? Oi, amigos, bem-vindos Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Por favor, nos ajude É um policial Um bombeiro e uma mecânica Eles parecem bem feridos Vamos cuidar deles logo Venham por aqui Primeiro paciente policial Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au Isso arde muito Aquele ladrão Aquele ladrão atrevido Ufa, pronto! Pronto! Agora vou passar pomada Para ajudar na recuperação Amigos, vamos passar um pouco de pomada Vamos passar um pouco de pomada na ferida Will, Will, Will Carro de polícia saindo Que legal! O arranhão A testa Foi curado Tratamento finalizado! As luzes apagaram O que está acontecendo? Ah, o meu estetoscópio e minha bolsa sumiram Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado, bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo Ah, bem ali! Essa não Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo? O que te traz aqui? Me machuquei Apagando um incêndio Você está com uma queimadura na sua perna Está ardendo Por favor, me ajude Vamos cuidar logo da queimadura Antes que piore Essa não A pele está vermelha e inchada por causa do calor Vamos acalmar a pele com água fria A sua pele melhorou bastante! Vamos passar pomada na bolha Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer Certo! Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você! Vou enfaixar você! Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios! Uau! Que incrível! A queimadura Na perna Melhorou Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa! Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço Parece que o seu braço está inchado Está doendo muito, por favor, me ajude Eu devia ter colocado o martelo em um lugar seguro Acho que você quebrou um osso Preciso dar uma olhada Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço Vamos colocar os pedaços do osso no lugar Ai, 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 ai! Aguenta firme! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso Para que seus ossos fiquem juntos Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer E agora, vamos enfaixar E agora, vamos enfaixar Prontinho! Vai precisar usar a tipói até você melhorar Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro duro Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim Eu conserto já já Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância Obrigado por consertá-la Fico feliz que estejam saudáveis novamente Muito obrigado por cuidarem de nós Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal? Prometo! Até a próxima! Tchau! Vovó adormecida Alguém quebre o feitiço A fada amar veio pra festa e fez um feitiço sombrio A pobre, pobre vovó caiu num sono profundo O vovó ouviu ouviu o conto e veio de longe quebrar o feitiço Ele beijou a vovó e então a salvou do sono profundo Turu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- Ovo tubarão Ai, a minha cauda sumiu Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Uma cauda de raia pra ficar De cavalo marinho para pegar algas Ai, não, 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 não São a minha cauda Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baiaco para amar De dragão marinho pra engumar uns ovos Ai, não, 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 não São a minha cauda Tá bom, eu vou procurar a minha cauda Mais uma vez Você viu a minha cauda Minha cauda do bebê tubarão Você viu a minha cauda Amarela e crescente Calda de baleia para fazer onda De peixe espada para nadar rápido Ai, não, 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 não São a minha cauda Tô uma enguia com um corpo longo Eu não acredito Posso ligar uma voltagem letal Cuidado Eu pisco, pisco em lugares escuros Uau, é mágico Chocar outros amigos é tão divertido Te achei Te achei Eu sou um polvo com oito pernas Você tem copos de sucção? Eu me escondo nas rochas e rastejo Mole e flexível Eu consigo mudar a minha cor Pra onde você foi? Se você me achar Vou fazer Bum! Sou um tamboril Com uma lanterna Lanterna que balança Acendo a luz Pra atrair e provocar É tão bonito A minha boca grande Vai te assustar Sai, sai Vamos brincar! Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vamos nadar, nadar, nadar pelo mar Vamos lá, du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- E o mais alto que puder Até o céu Sim! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! Foco! Agora o grande primeiro. Certo, é o último osso. Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo, um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente! Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um, dois, três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um... Dois... Três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia... Pode voar! Bate as asas! Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra! Uau! Parece que a sua perna está quebrada! Treme, treme minhas pernas! Mas tremem! Este tiranossauro caiu enquanto caçava! Estou envergonhado! Ah, tudo bem! Todo mundo comete erros! Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x! Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme! Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso! Gira e gira, enrola o curativo! Completo! Por último, vou pegar umas muletas! Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada do T-Rex! Tá melhorando! Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Obrigado! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! E aí Feche e abra os olhos Esconde! Esconde! Esconda-se! Sou um peixe chato, mímico Eu consigo mudar de cor Yeah! Sou um peixe chato, mímico Feche e abra os seus olhos Esconde! Esconde! Esconda-se! Esconde, esconde, esconda-se Sou um dragão marinho folhoso Pareço com uma alga Cuidado! Sou um dragão marinho folhoso Feche e abra os seus olhos Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se Sou um bebê tubarão, eu sou um sim Uma dica é isso aí, te achei! Sou um bebê tubarão, eu sou um sim Eu vou encontrar todos vocês Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconde, esconda-se Esconde, esconda-se Hora de limpar o mar Hora de limpar o mar Sarra com a vassoura Aqui, ali, fundo do mar Tchuru-tchuru, divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louvas, barbatana, cima e embaixo E girando E girando Olha em volta, tá tão limpo e brilhante Bom-tchiqui-bom 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 Tchiqui-tchiqui-bom Tchiqui-tchiqui-bom Tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-bom Barra com a vassoura Aqui, ali, no fundo do mar Tchuru-tchuru, divertido Vai rir em todo lugar Eu, você e a galera Família Tubarão Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Movam suas caudas Cima e embaixo E girando E girando Olha em volta Tá tão limpo e brilhante Bom-tchiqui-bom 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 Tchiqui-tchiqui-bom Tchiqui-tchiqui-bom Tchiqui-tchiqui-tchiqui-bom Tchiqui-tchiqui-bom 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 Bom-bom Tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-tchiqui-t Vovó, tubarão, 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 tubarão Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Feliz, feliz, boas, boas, festas, festas, boas, festas Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Feliz, feliz, boas, boas, festas, festas, boas, festas Boas festas Eles vão renovar os votos de casamento Uau, que legal Vai ser lindo Vai ser muito lindo mesmo Querida noiva, noiva tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Minha velha noiva, noiva tubarão Você é linda, a primeira e única Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Querido noiva, noiva tubarões Querido noivo, noivo tubarão Vamos nos casar nesse adorável dia Meu velho noivo, noivo tubarão Você é maravilhoso, meu primeiro e único Casamento dos velhos tubarões Eu te amo tanto! Casamento dos velhos tubarões Divirtam-se! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eu quero ser um cantor, vou cantar com cantores famosos Eu quero ser um pintor, os meus quadros vão estar em museus Eu quero ser um cientista, vou voltar no tempo dos dinossauros Eu quero ser um arquiteto, eu vou construir um grande arranha-céu Eu quero ser um músico, eu vou fazer concertos ao redor do mundo Eu quero ser um astronauta, eu vou conhecer alienígenas Ei, querem ver uma mágica? Tchururutu, velho tubarão Tchururutu, tchururutu, tchururutu O velho tubarão, ele faz mágica Tchururutu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Tchurudu, tchurutu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar Incrível! Show de mágica! O velho tubarão, ele faz mágica Tchurutu, tchurutu, bracadabra Com uma varinha mágica Plim, plim O velho tubarão nada pelo mar 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 Obrigado, velho tubarão! Bem-vindos à Festa das Danças! Cã, cã, quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Cã, 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 cã Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Pula! Pula! Tango! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Passo a passo, um, dois, três Tchuru-tchuru-tchu Uh-uh! Pula! Quer dançar? Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Ula, 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 la Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Aloha! Diga vovó! Diga vovó! Vovó! Diga festa! Festa! Venha dançar na nossa festa Tchuru-tchuru-tchuru-tchu Cima e baixo, esquerda e direita Tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-tchuru-t Não se preocupe, você vai ter seu dente de novo Você terá seu dente de novo Dente, dente, meu dente afiado Bebê tubarão, seu dente nasceu e parou De chorar, eba, eba Mãezinha querida, olha aqui, olha aqui Meu dente voltou Ah, eu te falei Meu amor, bebê tubarão Dente, dente, meu dente afiado Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustou Bú, bú, bú Foge, foge Dú, 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 dú Dú, 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 dú Vai, 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 embora vai, polvo Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustou Bú, bú Foge, foge Dú, dú, dú Dú, dú, dú Dú, dú, dú Vai, 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 embora vai, polvo Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tchu, 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 t Papai tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Hello Pinky Pinky Pinkfong, Hello Funky Funky Pinkfong Hello Pinky Pinky Pinkfong, Pinkfong Me how Pinky Pinky Pinkfong, Me how Funky Funky Pinkfong Me how Pinky Pinky Pinkfong, Pinkfong Olá Pinkie Pinkie Pinkfong Olá Pinkie Pinkie Pinkfong Amo Pinkie Pinkie Pinkfong Pinkfong! Yeah! Olá Bebê Tubarão! Oi amigos! Que atividade divertida devemos fazer hoje! Ah nossa! Olha! Tem um baú de tesouro! Me pergunto o que tem dentro? Vamos abrir! Uau! Tantos ovos coloridos! Hum... Me pergunto de quem são esses ovos? Vamos dar uma olhada nesse ovo primeiro! Uau! Parece que era um ovo de dinossauro! Se é um dinossauro com uma crista amarela como uma galinha... Aham! Um galimimo! Uau! Você é muito rápido! Galimimo duro duro galimimo duro duro galimimo duro duro galimimo Guau! Uau! O galimimo tubarão chegou em primeiro! Sabia que você chegaria! Parabéns galimimo tubarão! Todos eles devem ser ovos de dinossauro. Qual ovo devemos dar uma olhada agora? Uau! Tem três fortes e afiados chifres! Amigos, vocês sabem que dinossauro é esse? Vocês estão certos! É um triceratops forte e poderoso! Triceratops duru-duru, triceratops duru-duru, triceratops duru-duru, triceratops duru-duru, triceratops O bebê tubarão só tem comido grama desde que se tornou um triceratops! É porque eles são herbívoros! É gostoso? Que dinossauro devemos nos tornar agora? Qual dinossauro tem uma cabeça dura e densa? Isso mesmo! Um paquicefalossauro das cabeçadas! Paquicefalossauro duru-duru-duru-sauro Duru-duru-duru-paquicefalossauro Duru-duru-duru-sauro A cabeça é muito forte! Incrível! Chegamos no último ovo de dinossauro! Você não acha que é um dinossauro assustador, acha? Oh, estou com medo! É o tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros! Pessoal, corre! Tiranossauro duru-duru-duru-tiranossauro 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 O tiranossauro tubarão está indo atrás dos peixes! Gali, mimo, duru-duru-duru-triceratops Duru-duru-taquicefalou Duru-duru-duru-tiranossauro Bebê tubarão, como foi se transformar em dinossauros? Você se divertiu? Vamos nos transformar em mais coisas divertidas na próxima! Tchau! 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 O bebê tubarão, tu-tu-ru-tu-ru-tu Eu sei tocar Xilofone! Sim, toca o xilofone Ding-dong, xilofone Ding-dong, ding-dong Ding-dong, xilofone Ding-ding-dong Sou a mamãe tubarão Tu-tu-ru-tu-ru-tu Eu sei tocar Flauta-pã Sim, toca o flauta-pã Tu-tu-tu-tu flauta-pã Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu flauta-pã Tu-tu-tu-tu-tu Sou o papai tubarão Tu-tu-ru-tu-ru-tu Eu sei tocar Conga! Sim, toca o aconga Bum-de-bum de conga Bum-de-bum, bum-de-bum Bum-de-bum de conga Bum-de-bum de-bum Sou a vovó tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eu sei tocar Maracas! Sim, toco as maracas Mexe, mexe, maracas Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, maracas Mexe, mexe, mexe Sou o vovó tubarão Eu sei tocar Ukulele Sim, toca o ukulele Tinga, tinga, ukulele Tinga, tim, tinga, tim Tinga, tinga, ukulele Tinga, tinga, tim Vamos achar as formas! Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Aqui no mar! Turututu, circula Polvo! Turututu, triângulo Lula! Quadrado É o tubarão martelo! Nadando pelo mar Nadando pelo mar Consegue achar as formas Aqui no mar! Turututu, diamante Raya! Turututu, estrela Estrela do mar! Turututu, coração São casalos marinhos! Formas do mar! Damas e cavalheiros Sejam bem-vindos ao concerto da Orquestra da Família Tubarão! Apresentando o violino! Bebê toca o violino Bebê toca o violino Mamãe toca o clarinete Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vovó toca o piano, plim, 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 plim Vovó toca o tambor, bom, bom de bom, bom, bom de bom, bom Vovó toca o tambor, bom, bom de bom, bom, bom de bom, bom Vamos tocar tudo junto! A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões A Orquestra dos Tubarões Obrigado por escutarem! Somos a Orquestra da Família Tubarão! Parabéns pra você! Parabéns Tubarão, parabéns Tubarão Parabéns pra você, bebê do barão É pra você, é pra você Divirta-se hoje Obrigado, tô tão feliz! Parabéns Tubarão, parabéns Tubarão Isso é pra você, bebê tubarão Parabéns, bebê tubarão Tubarões Agitem! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Tubarões, tubarões, vamos vencer! Gire, 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 igual a mim! Bata! As nadadeiras igual a mim Mexa! Mexa sua calda igual a mim Juru, 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 juru Juru, juru, balança Juru, juru, a cabeça Mexe, mexe E remexe, mexe Sem parar Vai beber tubarão Corre, bebê tubarão Tubarão, tubarão Vem, chá, bebê! Tubarões! Agitem! Juru, juru, balança Juru, 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 a calda Mexe, mexe E remexe, mexe Sem parar Vai beber tubarão Corre, bebê tubarão Tubarão, tubarão Vem, chá, bebê! Vamos lá, bebê tubarão É! Pão com xinha Bem quentinho Pão com xinha Quentinho Pão com xinha Pão com xinha Um centavo Dois centavos Pão com xinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo Dois centavos Pão com xinha Pão com xinha Pão com xinha Um centavo Dois centavos Pão com xinha Dê pros seus amigos Dê pros seus bebês Um centavo Dois centavos Pão com xinha Pão com xinha Bem quentinho Pão com xinha Oi, amigos O bebê tubarão está procurando alguma coisa O que você está procurando, bebê tubarão? Ah, o bebê tubarão está entediado Brooklyn está procurando alguma coisa para brincar Ah, olha! Estrelas do mar! Mas para onde elas estão indo? Vamos segui-las! Uau! O mar estrelado está cheio de estrelas do mar! Ah, é tão brilhante e bonito Ah, você quer uma estampa de estrela também, bebê tubarão? Hum, como podemos colocar estrelas no bebê tubarão? Uau! Tintas coloridas e adesivos fofos! Com eles, podemos transformar o bebê tubarão rapidinho! Vamos testar a tinta azul marinho primeiro? Agora, vamos adicionar adesivos de estrela Uau! Tão brilhante, bebê tubarão! Você é a estrela tubarão mais linda do mar! Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru Estrela, tubarão, duru-duru O que é aquela coisa rolando por ali? Vamos segui-la! Uau! É um adorável mar de corações! Ah, bebê tubarão! Você quer uma estampa de coração também? Podemos te transformar de novo! Vamos pintar com rosa! E adicionar adesivos de coração também! Uau! Um coração tubarão! Você está adorável, bebê tubarão! Coração tubarão, duru-duru! Coração tubarão, duru-duru! Coração tubarão, duru-duru! Tubarão! Uau! Algo está se mexendo ali! Devíamos ir pra lá? Uau! Um mar repleto de nuvens! Parece que todo mundo está descansando nas nuvens! Dessa vez, vamos fazer uma estampa de nuvem! Vamos usar o azul celeste! E que tal adicionarmos adesivos de nuvens fofinhas? Uau! Uma nuvem tubarão fofinha! Prontinho! Ush! O bebê tubarão é leve como uma nuvem! Nuvem tubarão, duru-duru! Nuvem tubarão, duru-duru! Nuvem tubarão, duru-duru! Tubarão! Hã? O que está balançando ali? Vamos olhar mais de perto! Uau! Olha pra todas essas flores lindas! Está cheirando tão bem aqui no fundo do mar! Bebê tubarão, que tal uma estampa floral dessa vez? Vamos pintar você de verde! Não esqueça os adesivos de flor! Uau! Flor tubarão está pronto! Hum! O seu cheiro é bem doce! Essa não! As abelhas acham que o bebê tubarão é uma flor de verdade! Rápido! Vamos nos esconder ali! Flor tubarão, duru-duru! Flor tubarão, duru-duru! Flor tubarão, duru-duru! Tubarão! Estrela tubarão, coração tubarão, nuvem tubarão, flor tubarão! Qual é a sua favorita, amigos? Vocês podem escolher uma estampa e podemos transformar o bebê tubarão de novo! Até a próxima! Tchau! Vamos fazer um piquenique! Está tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique! Vamos lá! Tá tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique! Vamos lá! Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Natadeira direita, natadeira direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Natadeira direita, natadeira esquerda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Natadeira direita, natadeira esquerda! Calda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Natadeira direita, natadeira esquerda! Calda! Uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, dispensados! Ah, hoje o bebê tubarão parece um pouco cansado Ah, você está com fome, certo, bebê tubarão? Tem alguma comida que podemos dar para o bebê tubarão? Ahn? Alguma coisa caiu do navio! Uau! Olhe para todas essas frutas! Amigos, que tal ajudarmos o bebê tubarão A comer essas frutas deliciosas Para se sentir melhor Esses são morangos vermelhos Eles parecem deliciosos! Bebê tubarão, você está pronto? Morango vermelho Morango vermelho Morango vermelho Morango vermelho Morango vermelho O bebê tubarão virou um morango tubarão Por ter comido todos os morangos Estava gostoso, bebê tubarão? Morango vermelho Que fruta devemos provar agora? Uau! São mirtilos azuis! Hum! Que cheiro doce! Mirtilo azul Dura-dura-dura-mirtilo azul Dura-dura-dura-mirtilo azul Dura-dura-dura-mirtilo azul Dessa vez o bebê tubarão Se transformou em um mirtilo tubarão Você está ótimo! Me pergunto Que fruta cítrica é essa? Ah! É uma toranja rosa Hum! Tão refrescante! Olhar para elas Me deixa com água na boca Toranja rosa Que fruta ela pode ser? Ahá! Essa última fruta é... A melancia! Parece fresca e doce! Melancia verde duruduru Melancia verde duruduru Melancia verde duruduru Melancia verde Bebê tubarão, onde você está? Aí está você! Olha, o bebê tubarão tem listras de melancia Parece um pouco com algas Morango vermelho duruduru Metilo azul duruduru Taranja rosa duruduru Melancia verde Bebê tubarão, você está cheio de tantas frutas? É muito divertido se transformar em frutas diferentes Vamos nos transformar mais vezes da próxima vez Tchau! Um, um, número um Quem vai cantar? Um bebê tubarão canta Du-ru-du-du-du Dois-two- Número twos Quem vai cantar? Duos bebês, baleias cantam Du-ru-du-du-du Du-ru-du-du-du-du Três, três, número três, quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam Du-ru-du-ru-du Du-ru-du-ru-du Quatro, quatro, número quatro, quem vai cantar? Quatro bebês raias cantam Du-ru-du-ru-du Du-ru-du-ru-du Cinco, cinco, número cinco, quem vai cantar? Cinco bebês ostras cantam Du-ru-du-ru-du Um, dois, três, quatro, cinco Ah, ladrões! Policial Pink Pong chegou Qual é o problema? Ladrões vieram aqui Todo meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos, todos os meus brinquedos sumiram Hum, tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões Família Tubarão de Ladrões? Sim, a Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A Família Tubarão de Ladrões é assim! Hum, eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver, as cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus Você tem razão, e eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a Mamãe Tubarão Verdadeira Me desculpe, vamos sentar de novo Hum, onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui Hum, só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo Estou cansado de ficar na cadeia Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Rar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê tubarão ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Aham, vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah, o que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Vamos recolher! Hum... Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Ah! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Tiva! Viva! Desfile do oceano Aí vem a família tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem muitos amigos logo ali! Ei! Vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada! Gira, 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 gira! Infla, 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 infla! É o desfile feliz do mar É o desfile feliz do mar Desfile do oceano Aí vem a família tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pula, 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 pula Zumbi, 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 zumbi Estala, 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 estala É o desfile feliz do mar Uau! É a Pinkfong! Uau, 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 uau Uuu, uuu Olá, olá, Pinkfong Uau, 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 uuu Uuu, uuu Bom, 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 bom ver vocês Como falar, olá pra você e você Vai, 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 vai Pim Fon, yeah! Pim Fon, curte! Vira brincar com o Pim Fon Oi, oi Oi, oi Oi, oi Pim Fon! Olá, olá, Pim Fon Uau, 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 uau Uhul, uhul Olá, olá, Pim Fon Uau, 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 uau Uhul, uhul Oi, oi, oi Amigos da Pim Fon Bom, 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 bom Bom ver vocês Olá, olá Pra você e você Vai, vai, vai Pim Fon, yeah! Curti! Vira brincar com o Pim Fon Olá, olá, Pim Fon Uau, 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 uau Uhul, uhul O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, uau, uau, uau Oceano Agora A Acara B Baleia C Coral D Dourado E Enguia F Foca G Grandiosta H Atoque I Isopodes J Jacaré K Creu L Lagosta M M Mola M N Náutilo O que tem no oceano vou te contar Vamos explorar de A a Z Descubrar quem vive no O, 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 o Oceano Agora Agora é a vez da letra O O, 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 o Alfabeto O O O O uriço do mar B Polvo Q Q Q R Raia S Salmão D Tartaruga U Ubarana D Vaquita W Uarro X Xarel Y Carguejo Iete Z Zanclos ABC do oceano Que divertido O que tem no oceano agora você sabe Vamos explorar de A a Z Não se esqueça de quem vive no O, 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 oceano É! Lá, 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 Até mais! Puxa vida! Fome! Fome! Assustado! Envergonhado! Com muito sono! Se tem fome, a barriga vai roncar! Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir! Ah não! Se está envergonhado, se disfarce! Se está com sono, pode bocejar! Ah não! Olá, amigos do Bebê Tubarão! Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá! Três, quatro, isso aí! Hora do treino do Bebê Tubarão! Eu consigo! Nós conseguimos! Isso aí! Vamos ficar saudáveis e fortes! Turudu, tira! Turudu, tira! Pra cima e bate aqui! Bate aqui! Turudu, tira! Turudu, tira! Pra baixo e acabou! Acabou! Bom trabalho, pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá! Três, quatro, isso aí! Hora do treino do Bebê Tubarão! Eu consigo! Nós conseguimos! Isso aí! Vamos ficar saudáveis e fortes! Turudu, direita! Turudu, direita! Vai pra direita e pula! Pula! Turudu, esquerda! Turudu, esquerda! Turudu, esquerda! Esquerda! Vai pra esquerda e pula! Aí sim! Descansem! Bebam água! Ou so Faculty TV Olha eu sou lulu, usando como eu paro! Fiz pra você, ser, uns bolinhos e ostra Parecem doce, se vou comer, um! Mas os soluços não param Olha o soluçando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez Um, dois, três Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh Que susto! E os soluços finalmente pararam Me ajuda! Damas e cavalheiros, deixe-me apresentar O melhor dueto do mar! Sou um bebê peixe e amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão! Sou um bebê tubarão e amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos, pulamos juntos Os melhores amigos do mar William, bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui Cantamos juntos, dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Alga nas costas O que tenho aqui? Uma vela nas costas Quem sou eu? Me chamo Peixevela Ush! E ush! Tenho uma vela grande Vamos nadar! Espera! Alga nos olhos O que tenho aqui? Um martelo no rosto Quem sou eu? Me chamo Tubarão Martelo Pisca e pisca! Tenho um martelo legal Consigo te ver Quem tá aí? Alga na cabeça O que tenho aqui? Uma lâmpada na cabeça Quem sou eu? Me chamo Peixe Tamboril Brilha e brilha Tenho uma lâmpada brilhante Me siga! Hum... Uma raia? Ahn... Cavalo marinho? Sou só a alga! Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos Descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos Descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do povo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos Descer mais! Prédio do oceano Vamos, vamos Descer mais O trio do oceano Aqui, aqui Estamos nós Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante Do Peixe Sapo Venham para o prédio do oceano No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus Amiguinhos Duru-tudu Tubarão sereia Tubarão sereia Não pode esperar Não pode esperar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Do mar Acima do mar Do mar O que tem lá Acima do mar Acima do mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Duru-tudu Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus Amiguinhos Duru-tudu Até mais Estrelinhas Duru-tudu O bebê tubarão Está nadando Pelo mar Ah, olha Todos os brinquedos Favoritos do bebê tubarão Estão ali Amigos Vamos seguir O bebê tubarão Uau Acho que estamos Em uma terra mágica De brinquedos Tem tantos Brinquedos divertidos Estou tão animada Me pergunto Que brinquedo É esse? Uau O bebê tubarão Se transformou Em um ursinho De pelúcia Que fofo Ursinho Duru-duru De pelúcia Duru-duru Ursinho Duru-duru De pelúcia Esse ursinho É tão macio E fofinho Vocês podem abraçar O ursinho Se estiverem tristes Ou com medo Que brinquedo Que brinquedo Devemos nos transformar Agora Uau É um robô forte E corajoso Bip-bip Bob Robô Duru-duru-duru Robô Duru-duru-duru Robô Duru-duru-duru Robô Amigos, vamos fazer a dancinha do robô com o bebê tubarão! Ick, tchck, ick, tchck! Hum, esse brinquedo tem rodas! O que pode ser? Uau! O bebê tubarão se transformou em um caminhão monstro de brinquedo! Vrum, vrum! Lá vamos nós! Caminhão monstro duru duru duru! Caminhão monstro duru duru duru! Caminhão monstro duru duru! Caminhão monstro! Caminhão monstro duru 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 duru! Uau! Esse é o caminhão monstro mais rápido que eu já vi! Que irado! Que brinquedo pode estar nessa última caixa? Estou tão curiosa! Ah, o Bebê Tubarão foi para o mundo dos videogames! Que tal jogarmos um jogo com o Bebê Tubarão? Uhul! Bebê Tubarão, duru-duru-duru Tão empolgante, duru-duru-duru Tão divertido, duru-duru-duru Jogos de Tubarão! O Bebê Tubarão chegou ao fim do jogo! Muito bem, Bebê Tubarão! Ursinho, duru-duru-duru Robô, duru-duru-duru Caminhão monstro, duru-duru-duru Videogame! Bebê Tubarão, brincar com brinquedos é muito legal! Mas se transformar neles é ainda melhor, não é? Hã? Você quer se transformar mais? Certo! Podemos fazer mais transformações na próxima! Até a próxima! Tchau! Tô perdido! Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo Lir pra casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô? Ah, ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Lir pra casa tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Lá, 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 lá Lá, 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 lá Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha, pinça, 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 pinça O siri na rocha, pinça, pinça Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca, abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca, abre e fecha Por todo o mar O tubarão faz turudu, turudu, turudu O tubarão faz turudu, por todo o mar Ah, meu netinho Vem aqui Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe Dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes Sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Vai! Dez peixes Nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão Tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar Ai! O vovô tubarão chorou Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du É um bebê tubarão, tubarão que mexe a cauda É um bebê tubarão que bate a barbatana Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bebê tubarão, esmostre os dentes Bebê tubarão, isso é tudo É um bebê tubarão, tubarão que gira a cauda Calda, ha, ha, tira É um bebê tubarão, mexe a barbatana Mexe, ha, ha, vira, ha, ha Bebê tubarão, mexe a cauda Bebê tubarão, bate a barbatana Bebê tubarão, esconda os dentes Bebê tubarão, diga adeus Calda, ha, ha Mexe, ha, ha Gira, ha, ha Bate, ha, ha Uma emergência, uma emergência Vamos lá Iô, 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 carro de polícia Morre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto, você está preso Iô, iô, valentão Claros de polícia Iô, 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 iô Iô, iô, iê Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, iô, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa! I-oh, I-oh, que gentil! Vamos de política! I-ói-oi-ho! I-ói-oi-re! I-ói-oi-ho-ho! Está seguro! I-ói-oi-ho! I-ói-oi-re! I-ói-oi-ho-ho! I-ói-oi-re! Tubarão, du-du-du-du, amarelo, du-du-du Tubarão, du-du-du-du, du-du-du-du-du-ba-ba Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão, era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão Era tubarão, tubarão, era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão, era o seu nome Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!